O jornalista Wellington Macedo, envolvido naquele embrólio da bomba no aeroporto de Brasília, conta com detalhes como é que foi que ele foi envolvido nessa trama lá no dia 24, véspera de Natal de 2022. E olha, quem é o Wellington Macedo, esse jornalista? É um jornalista com pauta conservadora, é um jornalista independente, tem registro de jornalista, já trabalhou freelance para a Folha de São Paulo, para outras empresas expressas de notícias. É um jornalista sério, e ele foi envolvido nesse embrólio. E esse jornalista foi preso em 2021, na época daquelas manifestações que lotaram, o 7 de setembro, pelos patriotas, que foi a maior manifestação que Brasília já viu, aquela coisa maravilhosa naquele mar de gente na Esplanada. Então ele foi preso naquela época. Agora, essa prisão dele é um outro vídeo, é o próximo vídeo, talvez, porque é a cereja do bolo dessa oitiva do Wellington Macedo. Mas hoje nós vamos focar apenas no depoimento que ele deu para o presidente da CPI, que é o Chico Vigilante. Porque o Chico Vigilante, embora ele seja do PT, ele tem muita curiosidade, sabe? Ele quer conhecer, ele quis conhecer detalhes. Aliás, é muito instigante a história do Wellington Macedo. Essa história da bomba é muito instigante. O depoimento dele, só da entrevista dele com o Chico, durou 20 minutos. Só esse pedaço da passagem dele contando a história da bomba. Tem a passagem dele contando a história dele anterior, e aí, inclusive, a origem dele, do Ceará, o envolvimento dele com denúncias de pedofilia no Ceará. Tem toda uma história dele anterior que faz desse personagem algo de muita importância nesse momento político. Ele, Ana Priscila, são personagens que vão marcar a história desse momento de polarização, esse momento que nós estamos vivendo. Só que ainda está meio virgem a história dele. Por quê? Porque no depoimento dele, na CPMI, ele não falou nada. Na época, ele disse que não tinha acesso aos autos, ele não conhecia o processo. Já no depoimento da CPI, do Distrito Federal, ele falou tudo. Não ficou sem responder quase nada. E é um jornalista talimbado. Quando ele percebia que a pergunta tinha cunho político, que tinha ali um viés de criar uma narrativa, ele, ó, não vou responder. Qual vai na dele? Não vou responder. Me reservo no direito de ficar calado. E quando tinha uma pergunta relacionada às fontes das informações que ele conseguia, ele falava, me reservo no direito de ficar calado. Que jornalista quer entregar a fonte, né? Ninguém. Aliás, é um sigilo dele, que é a obrigação dele manter a fonte das informações que ele busca. Porque teve um deputado lá, aquele do pessoal, que fica na mesa lá, que eu acho que é o físico-presidente, que sabia se as fontes que estavam dando informação para ele eram confiáveis. São minhas fontes. E fonte é fonte, meu amigo. A gente não conta nada sobre a fonte. Essa é a missão do jornalista. Então, tinha ali um jornalista profissional, com carteira, com sindicato, sei lá o quê, e estava já desde 2001, parece, usando tornozeleira eletrônica, por causa de um imbróglio que aconteceu no 7 de setembro ou anteriormente. E esse aí é um tema riquíssimo que vocês não podem ficar sem ver. Mas vamos no detalhe da participação dele nesse episódio da bomba. E, olha, diferentemente do Wellington Macedo para o da Ana Priscila, o depoimento da Ana Priscila, a gente percebeu que a Ana Priscila tinha de inconsistências. A Ana Priscila era uma infiltrada, estava ali tentando defender uma narrativa, e a mentira, quando ela é muito cabeluda, vira uma taturana. E aí, até o advogado se perdeu ali, entendeu? Na hora que ela falou, eu saí pela lateral. O advogado tinha falado, não, ela saiu pela frente. Então, a Ana Priscila era uma infiltrada, os depoimentos dela não tinham consistência, mas o do Wellington Macedo são depoimentos, assim, muito consistentes. Ele, tranquilo, não gaguejava, respondia sereno, seguro de si, um cara de comunicação, na área de comunicação. Então, o cara acostumado a comunicar. Também é um cara político, porque ele já foi filiado ao PTB. Não sei se ele teve outro partido, mas ele estava lá, filiado ao PTB. E ele chegou a votar no Lula. Ele é do Ceará. Chegou a votar no Lula em 2011, eu acho. Aí perguntaram para ele, se você se arrependeu de votar no Lula? Ele, arrependi. Mas aí, perguntaram para ele assim, se arrependeu de votar no Bolsonaro? Ele, não. Então, é um personagem muito rico, que a gente não pode deixar de dar uma luz para ele. Sobre o último vídeo que eu fiz, que eu falei muito sobre simbologismo, simbologismo, né? A cor verde e amarela, a cor vermelha, aquela coisa toda. Eu quero dizer para vocês o seguinte, gente. Eu estou entrando em uma fase agora da CPI, que a gente tem que... A proposta é pacificar o país. Está certo? Então, a gente tem que tirar esses preconceitos. A gente tem que, sabe, esvaziar o pote. Tipo, aqui, eu estou com um copo d'água aqui. Está certo? Ele é de Monte Verde, Minas Gerais. Linda cidade. Então, se esse copo aqui estiver cheio, eu não vou conseguir colocar nada nisso. Você concorda comigo? Está cheio. Então, se você tiver preconceitos antecipados sobre um determinado fato, sobre uma determinada pessoa, você não vai conseguir absorver o que nós estamos fazendo aqui. Por quê? Porque você já vem com uma carga de preconceito. Você já vem com um copo cheio. Então, não vai entrar nada nessa cabeça. O copo não vai entrar nada no copo. Não vai entrar água no copo se ele já está cheio. Então, você tem que esvaziar. O que é esvaziar? Você tirar o que está para trás. O pré. O pré-conceito. Então, se você tem um conceito anterior, o conceito está lá na frente. Se você tem um pré-conceito, você está formando opinião antes do conceito chegar, você está perdendo a capacidade de enxergar o óbvio. Então, você tem que estar com a mente vazia para você enxergar o novo. E aí, sim, você vai perceber o novo, como ele se apresenta. Então, não adianta eu ficar aqui falando para vocês, nós somos direita, nós somos esquerda. Não. Quer pacificar o país? Mas, purifique sua alma, limpa sua mente, fica com as suas convicções, com os seus valores. Mas, você tem que abrir a cabeça. E aí, você tem que tirar os pré-conceitos. Então, simbologismo é muito coisa de pré-conceito. A linguagem do simbolismo faz com que você solidifique, cristalize um conceito. E aí, quando ele... Porque, na vida, tudo muda. O tempo todo, no mundo. Tudo é instante, tudo é momento. Então, você tem que perceber o momento. Aí, se você usar a memória, o passado, para ver o futuro, você não está vendo o futuro com o olhar do novo. Você está olhando para o passado. E aí, você vai fazer uma avaliação do que está ali, para ver se bate com o que está no passado. Então, em vez de você fazer um olhar do novo, você vai fazer uma comparação do que você está vendo com o que você tem no passado. Para ver se encaixa naquilo que você já acredita, que você já tem como verdade. E aí, meu amigo, você vai viver do passado, do pré-conceito. Então, vamos para o novo. Vamos abrir os olhos. E aí, essa é a minha facilidade de chegar para esse Wellington Macedo e falar. Eu vi o seu discurso pela primeira vez com o copo vazio. Eu deixei você, o seu conteúdo, entrar na minha mente. E eu vou ver você como uma coisa nova, primeira vez. E eu vi consistência. Eu vi solidez. Eu vi lógica. Eu vi sincronismo. Sabe? Eu vi firmeza na fala dele. Então, vamos lá. Esse vídeo é grande porque ele tem 20 minutos de fala. Se você está com pressa, coloca aí 1.25, 1.5 ou 1.75. Mas se não quiser perder e olhar com o olhar novo, está na hora, é agora. E o Chico estava olhando com o olhar novo. O Chico estava assim, ele estava instigado, ele estava aberto, ele esvaziou o copo. Eu falei, não, eu quero entender. Você vai ver que ele vai ficar balançado. Porque é instigante a história. Vamos lá. Senhor Welton Macedo de Souza, esclarece que o senhor está diante de uma comissão parlamentar de inquérito, na condição de testemunha. O senhor conhecia as pessoas de Alain Rodrigues e Geógio Washington, ou seja, seus compassos no crime de terrorismo, que poderia ter ceifado a vida de milhares de pessoas, inocentos no aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro de 2022? Aonde o senhor os conheceu? Foi no acampamento golpista, em frente ao quartel-general? De quem foi o plano para aquele hediondo e horrendo crime? Qual foi a sua participação naquele atentado, que poderia ter ceifado milhares de vidas? Excelência e demais parlamentares, Em relação a George Washington, eu nunca estive com aquele senhor, não o conhecia, e nem mesmo o seu contato telefônico eu tinha. Eu fui saber da sua existência depois das notícias do fato. Em relação ao jovem Alain Diego, eu o vi durante as minhas passagens e coberturas que eu fiz em algumas barracas acampadas ali na Praça dos Cristais, em frente ao QG do Exército, e o primeiro contato que eu tive com ele foi durante uma entrevista que eu estava fazendo, e ele estava ao lado acompanhando o pessoal de Belém do Pará. e alguns dias depois ele me ligou, e eu não sei como ele conseguiu o meu contato, mas não era difícil, porque o meu número tinha nas minhas redes sociais, e eu distribuía um cartão de visitas com os endereços das redes sociais e com o meu número de WhatsApp, porque eu tinha interesse que as pessoas me procurassem para me pautar de fatos que pudessem ocorrer naquele local. E ele me ligou naquela noite, minutos depois... O Jorge Washington que ligou para o senhor? Não, senhor. O Alain Diego. O Alain Diego. Sim. Ligou convidando o senhor para ir com eles ao aeroporto? Não, senhor. Ele pediu que eu fizesse um favor, se eu podia levá-lo ao aeroporto. De pronto, eu respondi para Alain que eu não iria, eu não podia fazê-lo, e que eu tinha acabado de chegar do aeroporto, pois tinha ido embarcar a minha esposa, e pedi que ele procurasse solicitar um veículo de aplicativo, um Uber. Ele insistiu, dizendo que a internet no local estava muito ruim, insistiu que eu pudesse fazer esse favor de levá-lo ao aeroporto, como se ele estivesse indo para uma viagem. E uma pessoa que estava comigo, que eu não me recordo o nome, eu mostrei o número do telefone para ela, e ela disse, não, ele sempre está por aqui, a gente conhece, está acampado com o pessoal de Belém, pode levá-lo, não vai ter problema. O senhor voltou do aeroporto para buscá-lo no acampamento? Não, senhor. Eu fui para... O senhor pegou ele aonde? Excelência, quando eu estive no aeroporto, era para eu ter viajado com a minha esposa. Sim. A gente já tinha feito uma solicitação a várias execuções penais. A sua esposa viajou para o Ceará? Para o Ceará, para visitar parentes. E era para eu ter ido junto, mas não tinha sido autorizado ainda a minha viagem. Ah, porque o senhor estava com a tornozeleira? Porque eu estava com a tornozeleira. Ah, tá certo. E aí a minha esposa viajou e eu disse, se autorizarem, eu vou de carro. Sim. Eu vou de carro para a gente passar o Natal e festas de final de ano com a família. E aí ela teve que ir sozinha. De lá, a tornozeleira estava descarregando, estava com 10% de carga. Eu fui em casa, morava ao lado da sede da Polícia Federal, ali no Metropolitan Flat, e carreguei a tornozeleira e, em seguida, eu fui ao acampamento para ver se tinha alguma alteração, se existia alguma pauta factual. O senhor deixou, vamos explicar direitinho. O senhor deixou o seu esprezo no aeroporto, ela embarcou. Aí fui carregar a tornozeleira. Aí o senhor foi em casa, carregou a tornozeleira e foi lá no acampamento. Sim, fui até o acampamento. Essa fala dele, carregar a tornozeleira, olha a que situação. O cara tinha uma tornozeleira eletrônica, ele era monitorado o tempo todo. Entendeu? É como se fosse uma bina. Como se fosse um... Como é que chama esse negócio que a gente usa? É bina, né? Bina não, é... Esse negócio que tem no celular, que os taxistas usam, eu esqueci o nome, é a idade. Então, veja bem, o cara que está com uma tornozeleira eletrônica, trabalhando, porque ele trabalha com comunicação, ele sabe que ele está sendo monitorado. Ele ia entrar numa dessas de gaiato? Sabe? Entrar numa dessas sabendo que está sendo monitorado? Entendeu? Vai vendo. Chegou lá e encontrou com o Alan Diego? Não, ele não sabia que eu estava lá. Ele me ligou. Sim, senhor. E aí, insistiu, eu pedi várias vezes que ele procurasse um aplicativo, e acabei decidindo levá-lo ao aeroporto, depois que a pessoa... O senhor tinha vindo do aeroporto, chegou em casa, carregou a tornozeleira, voltou no acampamento, e aí deu uma carona para ele para o aeroporto. Sim, senhor. Que local ali do aeroporto que o senhor desembarcou ele? Ele não... Aí é que está, excelência. Ele não queria mais desembarcar do veículo. Eu insistia em vários momentos para ele deixar o carro e pegar um aplicativo, mesmo indo para o aeroporto, porque eu comecei a perceber que ele não... Deixa eu só ver ele aqui. Ao chegar lá, ele pediu para eu voltar. Sem desembarcar? Sem desembarcar. Vamos trocar aqui para a gente conversar, mas... Senta aqui. Esse momento é legal. Viu como é que o... O Chico está estigante. Ele está estigado. E pediu para o advogado sair do lugar, fala, não, senta aqui, perto de mim. A história está ficando boa. E ele estava sentindo firmeza, porque o rapaz sabe comunicar. Então ele falou isso, vai longe. Quer dizer, sem desembarcar, o senhor não desembarcou ele, não viu aquela caixa, umas bombas, não viu nada. Não, senhor. Ele, ao embarcar no veículo, eu lembro que ele abriu a porta traseira, colocou uma sacola de feira, mais ou menos dessa largura. Lá no porta-malas do carro? No banco traseiro. No banco traseiro. Não foi no porta-malas? Não, foi no banco traseiro. E uma mochila. Ele carregava uma mochila, uma sacola de feira e uma sombrinha. Eu lembro da sombrinha porque estava um tempo de chuva, mais ou menos de chuva, naquela noite. E aí, várias vezes que eu pedi para ele desembarcar do automóvel, ele se negava e eu não sabia mais o que fazer. O que ele alegava para não desembarcar do automóvel? Ele não alegava nada, ele só desistia, ele dizia, às vezes eu percebi que ele conversava muito no celular, por mensagem, no WhatsApp, mas eu não tinha como identificar com quem ele conversava. Porque eu estava dirigindo, né? Porque eu estava dirigindo. E quando eu passei a perceber que tinha algo estranho, eu insisti mais ainda que ele procurasse um aplicativo e me deixasse ir para casa. E a noite foi passando e ele me fazendo rodar na cidade com ele. Por onde que o senhor rodou com ele tanto? Vocês estiveram em Itaguatinga Sul? Tivemos em Itaguatinga. Foi a primeira... Quando a gente saiu para o aeroporto, ele pediu que eu fosse a Itaguatinga. Itaguatinga Sul. E eu não sabia chegar lá. Mas ele sabia. Ele não usou nem aplicativo para ver como chegar. Pedi o que o senhor se dirigiu com ele para Itaguatinga Sul? É, eu imaginei que ele ia pegar alguém que ia viajar com ele. Pedi o que o senhor ia também a Samambaia? Eu não lembro de Samambaia, Excelência. Eu não conheço com intimidade. Pedi o que o senhor passou ali pela rodoviária? Sim, aí a passagem... Parado na rodoviária? A passagem pela rodoviária já foi da primeira ida ao aeroporto, que ele disse que não ia viajar e voltasse. E eu imaginei que ele ia voltar para o QG. E aí eu passei pela rodoviária, pedi para ele desembarcar, porque eu morava próximo, a 500 metros ali do outro lado da avenida. E ele não desembarcou e não me pediu para ir ao QG, deixá-lo. Pediu que eu voltasse para o aeroporto. O senhor foi quantas vezes ao aeroporto com ele? Duas ou três vezes, Excelência. O senhor não achou estranho que ele está transportando ele? Achei sim, senhor. Só que eu não tinha como expulsá-lo do veículo, a não ser que fosse a força. E nem em um momento ele falou para o senhor que estava ali com os artefatos para colocar naquele caminhão no aeroporto? Não, senhor. Se ele tivesse... Ele falou para ele? Ele falou para o senhor que estava com os artefatos para colocar nas torres de alta tensão ali em Itaguatinga Sul? Que foi o local onde o senhor levou ele. Não, senhor. Ele não falou para o senhor? Quando chegou em Itaguatinga, ele queria que eu aguardasse ele. Eu disse para ele que eu não ia aguardá-lo. Ele queria descer com as sacolas e o senhor ficar aguardando. Que eu aguardasse ele retornar. Como que o senhor fosse um... Contratado. Isso, isso. E aí eu disse para ele, eu não vou aguardá-lo. Você desembarca com as suas coisas e eu vou voltar para casa. Minha esposa viajou e se ela souber que eu estou fora de casa, vai ter problema para mim. Sim. E ele decidiu, então, não desembarcar. Então, essa parte é muito importante. Porque foi criada uma narrativa que queriam explodir. Essa narrativa parece que até saiu antes da coisa acontecer. que queriam explodir bomba na rodoviária, lá na parte elétrica de Itaguatinga e no aeroporto. Então, o plano desse Alain dos Santos, Alain Diego dos Santos, era colocar a bomba nesses três lugares. Entendeu? E aí sim, ia dar um bafafá danado. Falar, pô, os patriotas estão querendo explodir Brasília. E aí, como ele falou assim, não, se você for descer aqui, meu amigo, você pega as suas coisas e vai, que eu vou vazar, não vou deixar ser aqui, não. Não vou, não quero saber, isso está muito estranho. Aí, o Alain dos Santos, o Alain Diego, desistiu de colocar a bomba na rodoviária. Por quê? Ou Itaguatinga, né? Porque ele falou, se eu descer aqui, eu vou perder a carona. Ele voltou com a bomba. Mas a narrativa da bomba na rodoviária e na hidrelétrica e lá nas estações, já tinha corrido. A esquerda já tinha esse projeto de falar que vão, que a direita quer explodir isso, aquilo, aquilo. Porque o Alain dos Santos tentou colocar a bomba lá. Mas ele falou, se você não descer daqui, você não... Eu saio e você fica. Aí ele pegou, ficou com a bomba dentro do carro. Vai vendo. E eu estou rindo. O assunto é sério. Desculpa, gente. Não sei. Ele decidiu que não ia desembarcar do carro. Se talvez se sentiu seguro, achava que eu ia topar... A parada com ele. A parada com ele. Para colocar as bombas. Mas ele não falava o que estava fazendo. Eu não sabia o que tinha dentro da sacola. Mas o senhor tem consciência de que eles tinham armado um plano para colocar bombas no aeroporto de Brasília, para colocar bombas na rodoviária e bombas nas estações... Depois que isso foi noticiado pela imprensa... Sim. Aí ficou claro na sua cabeça que o senhor estava sendo utilizado para isso. Sim. O senhor tem clareza disso. Sim. Que o senhor foi utilizado por eles para colocar bombas na rodoviária de Brasília, colocar bombas no aeroporto, que é aquele caminhão, 46 mil litros de querosene, que ia explodir o aeroporto como um todo. Não é? E aqui na rodoviária, que também ia explodir a rodoviária, milhares de pessoas poderiam ter morrido naquele dia, né? Na rodoviária, quando eu parei, foi para ele desembarcar e... Que local da rodoviária o senhor parou? Foi depois da rodoviária. Eu parei... Sim, mas que lugar ali? Que a rodoviária é um... Foi depois do semáforo. Já. Que a rodoviária ali é um grande... Foi exatamente na rodoviária, acho que foi mais à frente, depois do semáforo. Aí eu fiz o balão... Aí ele desceu? Não, ele não descia do carro. Mas esse cabal estava pregado dentro do carro, não sei nem com o cão. Ele só desceu do carro depois que ele tentou instalar o equipamento, o artefato. O senhor viu ele tentando instalar o artefato? Excelente. Não, isso é importante, é muito importante. Sim, claro, claro. O senhor viu ele instalando o artefato? Claro. Eu vi... Dentro do carro do senhor. Aconteceu da seguinte forma. O senhor sabia... Que poderia ter acontecido com o senhor... O mesmo que aconteceu com aqueles militares, e o senhor é um jornalista informado disso, que tentaram explodir o... Ele poderia ter explodido o carro... O carro com o senhor dentro. Comigo dentro. Sim, deixa eu contar o resto da história para vocês. Por favor, conte tudo, que isso é muito importante para a CPI. Conte tudo que o senhor sabe a respeito desse episódio. Ele pediu que eu retornasse, acho que foi a terceira vez, se eu não me engano, já era por volta de 3h30, 3h40 da madrugada. Da madrugada? Sim. E quando ele avistou o caminhão, ele pediu para eu parar na frente do caminhão. E a bomba já estava armada? Não, a sacola estava no... E aí, eu tenho uma interpretação da seguinte maneira. O Alain Santos passou para o aeroporto uma vez, depois ele desistiu de ficar lá. Talvez porque o caminhão tanque ainda não tinha chegado. O pessoal ainda não tinha colocado o caminhão tanque lá para ele colocar a bomba. Ele falou, pô, os caras estão atrasados com o caminhão. Passei com o rapaz aqui e não achei o caminhão. Então, não, não quero ficar aqui, vamos para outro lugar. Depois fez ele voltar lá. E ele ficava no celular, o Alain Diego, né? Conversando com os comparsas dele, ó, cadê o caminhão, pô, fui lá, não tinha caminhão. A interpretação é o que eu tenho. Eu estou com o rapaz aqui, o cara da tornozeleira eletrônica, o jornalista com pauta conservadora e tal. Não, não, espera aí, o caminhão está indo para lá, pode ir agora. Então, vai vendo se não tem lógica esse raciocínio. O banco traseiro, ele não tinha nada nas mãos até esse momento. Eu não sabia de nada até aí. E eu imaginei, porque o local que estava o caminhão, ao lado tinha uma locadora de veículos, estava aberta. As luzes estavam todas acesas. Eu imaginei que ele ia descer e alugar um carro, porque eu insistia muito que ele deixasse o meu veículo. Eu reduzi a velocidade para estacionar à frente do caminhão. Ele aproveitou, baixou o vidro, rapidamente pegou a sacola no banco traseiro, tirou uma caixa, colocou parte do corpo fora e colocou, alcançou e jogou em cima do paralama do caminhão. O senhor viu ele colocando isso no paralama? Sim, aí... E o senhor viu que tinha banana de dinamita? Não, não, senhor. Eu perguntei o que estava acontecendo, aí eu vi na mão dele um controle, um controle remoto, tipo de ar-condicionado, coisa parecida. Perguntei o que era que estava acontecendo. Aí ele disse, não pare mais, pode seguir. Aí eu disse, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Aí ele me falou, eu vou explodir o caminhão. Ele confessou ali para o senhor, naquele momento que explodiu o caminhão? Sim. Aí o que o senhor disse para ele, nessa hora que ele disse que explodiu o caminhão? Eu entrei em pânico, eu entrei em desespero, porque ainda tinha uma mochila no banco traseiro, que eu imaginei que tivesse nela mais artefatos. Certamente era artefato para explodir a rodoviária. Eu falei para ele, eu falei para ele, como é que você faz um negócio desse comigo? Eu estou monitorado com a tornozeleira eletrônica, mostrei a tornozeleira para ele, falei para ele que todo o percurso que foi feito estava registrado no CIMI, e pedi para ele descer do carro, usei até um pouco de, mas fui grosso, quase violento com ele, mas eu tinha medo. O senhor deu vontade de dar umas pancadas nesse silêncio terrorista? Excelência, como eu faria isso? Ele estando na mão com um controle, eu não conheço nada de explosivo, nada, nunca vi o dinamite, a não ser em filme ou na internet. E eu temia que ele tivesse mais alguma coisa dentro da mochila. Se ele tinha coragem de fazer isso num caminhão onde o motorista poderia estar dormindo na cabine, por que ele não teria a coragem de fazer isso com o meu carro e com ele dentro? Então eu pensei dessa forma. Daí eu discuti muito com ele depois disso, fiz o retorno assim que possível, sem perguntar, eu decidi retornar no caminho, nós cruzamos com a viatura da polícia, por volta de 4 horas da manhã já. Só que a viatura estava muito distante, que ali as avenidas são largas, eu já vinha retornando para o plano piloto, e a viatura, eu acho que ia para uma ocorrência, porque tinham jovens em quase uma centena de motocicletas barulhentas embaixo de um viaduto. E eu dei sinal de luz várias vezes para aquela viatura. Sim, dei sinal de luz várias vezes, na intenção de que eles pudessem perceber algo e seguir e abordar a gente, mas eles não perceberam, estavam focados na ocorrência que iam atender, e fui até, em direção à Asa Norte. E eu queria deixar ele ou próximo à rodoviária, que eu moro ali, ou até no QG, se ele não quisesse descer do carro, eu deixaria ele. Mas ele pediu que fosse até um telefone público, porque na hora que eu percebi a merda que ele fez, eu comecei a repreendê-lo. Como é... Quais foram as palavras que o senhor usou para repreendê-lo? Eu falei para ele que ele era um louco, que ele ia matar um motorista, que aquela explosão... Mas não era só um motorista, aquele caminhão explode, era milhares de pessoas. Até o meu veículo poderia ser atingido. Então, o senhor poderia ter morrido. Não era só um veículo. Sim, sim. Então, foi quando eu o repreendi, ele parece que se arrependeu. O senhor acha que ele se arrependeu? Ele pediu para eu parar o carro, na terceira avenida, paralela ao caminhão, já retornando do aeroporto. Ali, eu dei graças a Deus, achando que ele ia descer do veículo. Aí, ele disse, eu vou descer, vou pegar de volta e você me espera. Eu disse, negativo. Desça com a sua bagagem, faça o que você quiser e resolva a sua vida com um Uber. E ele desceu? Você não vai retornar para esse veículo e esse artifato não entra no meu carro mais. E ele desceu? Aí, ele não desceu. Então, o senhor teve que deixá-lo na rodoviária? Eu tive que ir com ele até um telefone público na Asa Norte e ele desceu, mas deixou a mochila com a sacola e desceu com o detonador na mão. Eu tinha duas opções. Ou eu corria e abandonava o meu veículo, que ele poderia explodir, não sei o que passava na cabeça dele, ou aproveitava e tentava jogar as coisas dele fora do carro e saía do local. Eu decidi esperar. O senhor já tinha visto esse sujeito antes? Não, senhor. Só no acampamento, mas eu não sabia de onde ele era. Mas o senhor conversou com ele no acampamento? Não. Em nenhum momento eu troquei ideia com ele, em nenhum momento eu sentei para conversar com ele, nem mesmo para entrevistá-lo. O senhor, o seu depoimento aqui está sendo muito importante. Deputado Hermeto, a gente agora está chegando na trama de um cara que armou efetivamente para explodir o porto de Brasília, explodir a rodoviária de Brasília e explodir as torres de alta tensão e a subestação de Furnas. Por isso que eu perguntei para os senhores se tinham ido a Taguatinga Sul, porque lá estão as as torres que eles queriam explodir. Sim, no dia seguinte. E ali em Samambaia está a subestação de Furnas, que é a distribuidora de energia que se implode aquilo ali, era o caos no Brasil inteiro, porque em série ia caindo a alimentação da energia. Então, prova que eles sabiam o que estavam fazendo, mas eu fui usado nisso. Eu soube, no dia seguinte, que o plano deles de transportá-lo seria através de uma mulher num outro veículo branco, uma caminhoneta, e essa mulher parece que desistiu e alguém chegou para ele e indicou que me ligasse. O senhor sabe quem foi esse alguém? Foi uma pessoa que eu não lembro o nome, uma mulher, eu acho, que estava em uma das barracas que ele frequentava. O senhor não lembra o nome dessa mulher? Não, o pessoal de Belém, eu não lembro o nome. Era de Belém, a mulher? De Belém. Belém do Pará. Sim. Essa história de Belém do Pará bate, sabe, porque o Alan do Santos, o Alan Diego do Santos era no Mato Grosso e ali perto da divisa com o Pará. E esse Jorge Washington, que é o cara que manipulou o artefato explosivo, ele é do Pará. Aquela turminha do Jarder Barbalho. Não preciso falar nada não, né? A turma do Jarder Barbalho. Então, tanto o Alan do Santos como o Jorge Washington, o Jorge Washington ficava em um apartamento alugado lá. Uma coisa assim. Um hotel, não sei. Em Brasília. Ele é do Pará. Esse Alan Diego é do Mato Grosso, Mato Grosso, perto do Pará ali. E ele ficava numa pousada, ele não ficava lá no QG. Agora, esse Alan do Santos, ele era perigoso mesmo, porque ele era um infiltrado que estava em todas. Ele estava no 12 de outubro, ele estava nesse nessa da bomba. Ele foi algumas vezes no QG. Ele participou da prisão do Sererê. Ele estava envolvido naquelas explosões de bomba lá no... Quer dizer, que explodiam aqueles ônibus, pegou fogo lá dentro de Brasília no dia da invasão, da tentativa de invasão da sede da Polícia Federal. Então, esse Alan Diego tinha uma missão clara ali. Certo? E outra coisa, esse processo deles não foi... Não caiu na terceira instância, não caiu na mão do Alexandre de Moraes. Isso caiu na mão do outro juiz de primeira instância. Então, toda a investigação aconteceu no plano da primeira instância. E aí, o... o Diego foi... O Alan Diego foi preso, o Jorge Washington foi preso, ele ficou foragido nesse período. Então, o Diego parece, o Alan Diego parece que entrou na delação premiada, para ver se diminuiu a pena dele. E nos depoimentos, ele... na CPMI, quer dizer, na CCI, que foi onde eu aproveitei mais conteúdo, ele falou que, ó, o Jorge Washington não tinha nada com isso. Eu só pedi uma carona para ele, ele não sabia de nada. então, ele admitiu também que o... o Wellington, quer dizer, o Alan dos Santos admitiu que o Wellington só deu uma carona, ele não tinha participação nisso. O próprio Alan dos Santos confirmou isso no depoimento dele. E... vamos continuar. Que é de onde está aquele Jorge Washington, né? Sim. O senhor viu as armas dele? Não, senhor. Eu nunca tive... o senhor mostrando as armas? Nunca tive contato nenhum com o Jorge Washington. Eu não era muito bem visto no acampamento. Por que você não era bem visto no acampamento se eram todos patriotas? Essa parte é importante. Muito importante. Porque ele era um jornalista investigativo. E ele estava fazendo cobertura ali. Então, ele ficava querendo pautar os conteúdos dele ali no QG. E ele fazia para ele, ele fazia para a agência de notícias, entendeu? Ele é um cara sério. ele tem uma pauta conservadora, parece que é evangélico, é filiado ao PTB, é um político, entendeu? Mas é um profissional de imprensa. Então, ali no QG, ele identificava quem que era patriota e quem que era infiltrado. Então, tinha uma turma ali que não queria ser identificada. Porque os infiltrados não querem ser descobertos, né? E ele, como jornalista, ele estava ali entrevistando, fazendo cobertura. Então, ele era investigativo. ele identificava os infiltrados. Aí, o pessoal partiu para cima dele. Porque patriota não ia agredir um jornalista ali no QG. Tá certo? Então, a turma que partiu para cima dele eram os infiltrados. Vai acompanhando esse raciocínio. Porque eu sou um jornalista, eles sabiam que eu trabalhava com investigação e cheguei a ser agredido numa das noites. Quem agrediu o senhor lá? Foi um grupo que controlava um carro de som que ficava dia e noite em frente ao quartel general na Praça dos Cristais. Eles estavam discutindo entre eles, era uma reunião entre eles, ao ar livre. Eu cheguei por volta de nove da noite com a câmera já gravando e eles se incomodaram com aquilo, perguntaram para quem eu estava gravando e partiram para a agressão tentando tomar meu equipamento, chegaram a quebrar a lente da minha câmera. Eram pessoas violentas, né? Sim. Deram uma pancada no senhor ou não? Deram sim. É? Deram sim. O quarto do corpo do senhor que eles bateram? No rosto e no abdômen. E para o nordestino apanhar na cara? A gente fora do sangue na hora. Eu só não apanhei mais porque algumas pessoas que me conheceram na hora me deram proteção e me tiraram do local e ainda fomos seguidos pelos agressores. Naquela noite por volta de duas da manhã eu registrei um boletim de ocorrência. Uma delegacia que o senhor registrou? Eu fiz online. O senhor tem cópia desse? Nós temos cópia desse boletim de ocorrência. Eu peço também para divulgar de encaminhar esse CPI. Ficou registrado o meu medo de continuar indo efetuar meu trabalho naquele acampamento e passei aí depois de cinco dias eu fiquei cerca de cinco dias sem voltar lá. Quando o senhor voltou como é que foi a recepção dele? Não, aí eu voltei acompanhado de um segurança e usando um colete balístico. O senhor chegou a usar colete balístico? Eu tenho um colete a prova de balas registrado no exército. Sim, mas o senhor usou lá no acampamento. Eu usava um colete balístico às vezes por fora e às vezes por baixo da roupa. Essa é a prova que esses patriotas não eram tão patriotas. Ali havia uma mistura. Acredito que não... Que é muito misto ruim. Tinha muita gente misturada. Era impossível você saber pelo rosto. Mas tinha muita gente que não prestava. Batei na cara do senhor? Sim, claro. E você está num local daquele que tinha crianças, tinha famílias que estavam achando que era tudo normal e você planejar um ataque com uma bomba... E quem salvou o senhor deles ali da fúria que eles estavam ali agredindo e inclusive batendo na cara do senhor? Foram algumas pessoas que eu não conhecia. Não sei quem sabe. Foi seus anos da guarda naquele momento ali. Eu creio que sim. E aí eu... Você tinha sido lixado, não é? Aí eu passei a andar menos no local, evitar ir à noite e ir com segurança. Então, essa foi a parte do depoimento relacionada à questão do artefato explosivo. O depoimento dele foi longo e o Chico conseguiu tirar muita coisa dele. E ele falou tudo, não é? Ele respondeu. Lá no dia da CPMI, ele não falou nada, mas nada, 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 nada. Ele falou, me reservo no direito de ficar em silêncio até ter conhecimento dos autos. Então, eu quero que você agora comente. Se você sentiu firmeza no depoimento dele, preste atenção naquilo que eu falei. Esvazia. Se você olhou isso pela ótica do novo, sem preconceito. Entendeu? A fala final do Chico falou, então, o pessoal que estava lá, esses patriotas, não eram tão patriotas assim. Não, porque eram os infiltrados. Entendeu? Não tem outra explicação. Aí vocês é que vão fazer uma leitura desse diagnóstico do Elton Macedo. E eu vou trazer mais. O Elton Macedo é muito rico. A história dele na CPI, quer dizer, a história dele nesse momento político é muito rica e é muito densa. Então, ele é visto pelo pessoal da esquerda como o patroleta que levou a bomba. Entendeu? Por quê? Porque o fato dele usar uma tornozeleira eletrônica associava a ele. Era fácil de identificar. Então, quando ele falou que o o Diogo, o Alain Diego, Alain Diego, o Alain Diego saiu do carro com controle na mão para usar um orelhão e ele ficou, eu corro ou eu fico? Eu tiro as coisas dele aqui ou vou embora? Ele resolveu ficar. Nessa hora, o Alain Diego estava fazendo o que? Estava ligando para a polícia, fazendo uma denúncia anônima que tinha uma bomba no aeroporto. Entendeu? Para as pessoas acharem a bomba, para poder dar a narrativa que eles queriam. Os patriotas colocaram uma bomba lá. Mas como é que você sabe o que é um patriota? Não. O carro dele foi monitorado. Ele passou lá tal hora. Aí tem a imagem do carro passando. Sabe? Uma câmera filmando o carro passando. Essas câmeras noturnas e tal. Então, tinha que estabelecer um link para associar esse lance da bomba a alguém ligado à direita. E esse Wellington de Souza, Wellington Macedo, ele tem um histórico ligado ao jornalismo de direita. Assim como tem, por exemplo, jornalismo na Jovem Pan, na Revista Oeste, o Pavinata agora que está com o programa Independente, o Pingo Nuzi e tal. Então, tem jornalista que tem pauta de direita. Lógico, tem. E tem jornalista que tem pauta de esquerda. CNN, Uau, Folha, sei lá o que, Ninja, Diaba Quata. O que não tem é uma milícia digital de esquerda. E é um monte. Certo? Com pauta de esquerda. E, às vezes, até, sabe, irresponsável, porque traz narrativa, inventa moda e fala mentira e tal. Já ele tem uma pauta conservadora. É um jornalista sério. Você viu que ele é um cara sério. E eu vou provar isso nas histórias dele. E ainda tem uma certa resistência da parte da direita, das forças de direita, que está com o pé atrás com esse jornalista. Eu não. Eu estou firme com ele. Está certo? Porque eu estou olhando com o olhar do novo. E eu estou estudando a história dele. Então, eu vejo nele uma autenticidade verdadeira. Então, ele realmente foi usado para essa narrativa de poder criar essa história de que o pessoal do acampamento era violento. Está bom? Então, por hoje é isso. Eu volto amanhã. Vai dar mais trabalho, porque isso tem muita edição. E tem todo um contexto didático que eu tenho que trazer para vocês. Porque a verdade, meu amigo, ela não vem barata. Ela é cara. E, olha, aí está meu pix. Vocês não me abandonem, não. Para vocês continuarem tendo essa vanguarda de conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Desprovido de preconceito. Está certo? Por isso que eu fiz aquele discurso do verde e amarelo, vermelho. Não estamos aqui para ver mais essa coisa. Pacificação no Brasil, entende? Somos um. Somos um corpo só. Temos nossos defeitos, tanto direito como esquerdo. E a gente quer chegar na verdade. Está certo? Então, é preciso tirar essa venda do passado. essa bagagem do antigo, do que está aqui armazenado no seu cérebro. E deixe esse copo vazio para você deixar que o novo entre nele. Para você achar a verdade. Entendeu? Você fica vendo aí esse pessoal, esse rapaz aí que eu postei. Vou trazer aqui o deputado, o delegado da polícia, o diretor da polícia federal para falar. E o cara fala abobrinha. A direita fala uma coisa, o outro lá, vai falar do pianista, corta no meio. Então, as pessoas têm que ficar desprovidas, sabe, desse sentimento de hostilidade, de ódio. Olhar, não olhar para o outro como um adversário, como um inimigo. Sabe, eu sou um homem, ele é um homem, eu sou direita, ele é esquerda, mas somos seres humanos. Podemos chegar no entendimento, podemos entender essa verdade. está certo? É só eu falar, olha, para mim você não prega. Ah, eu vejo o pessoal comentando aí, esse pessoal da esquerda é tudo demônio, papapá. Então, gente, você tem que abrir mão desse preconceito, você tem que, sabe, são pessoas que estão do lado de lá, assim como são pessoas que estão do lado de cá. Então, se a esquerda olhar os de direita como patriotários, nazistas, pessoas, ou de endas, e o pessoal da direita ficar olhando o pessoal da esquerda como bandidos, vai rotulando, quer dizer, todo mundo vai ficar com o quê? Com os preconceitos. Ninguém vai trabalhar o novo. E o novo só se revela quando você abre mão desses preconceitos. que ficam aqui na sua mente. Está certo? Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto que sou o João Del Rey, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, um estado de espírito. Nós vamos pacificar esse país, com certeza. E a CCI, gente, a CPMI vai fazer um relatório. A CPI vai fazer o seu relatório. E a CCI vai fazer um relatório. Então, a CPMI, tanto a CPI do Distrito Federal, a do Congresso e a Distrito Federal, vão fazer um relatório político sobre o episódio. Certo? Porque ali é um tribunal político. Você vê que a turma só faz narrativo. É aquele discurso, sabe? Em vez de você ficar perguntando, igual fez agora o Chico, porque o Chico estava instigado, ele queria conhecer essa história. Então, ele não fez julgamento. Ele estava aberto para o novo. Então, o novo se revelou para ele. Então, se você ficar naquela briga ali, esquerda, 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 você não vai chegar na verdade. Está certo? Então, é importante que você desarme os espíritos para você chegar ao novo. E é o que eu estou tentando fazer. Está certo? E eu conto com vocês nos comentários, nos compartilhamentos, nas curtidas, nas inscrições. Está certo? Fazendo novos membros. E também nos pics, jpnotices, arroba de e-mail.com, nossa chave pix, que é desse pingadinho que eu vou ter tranquilidade. Sabe? Paguei minhas contas, estou tudo de certinho. Vou sentar no computador e vou trabalhar em busca do novo, da verdade, da pacificação. Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês que acreditam ou que não acreditam em Nossa Senhora, mas eu acredito. sabe? E se você acredita no que você acredita, aposte no que você acredita, mas sem preconceito. Está certo? Se abra para o novo. Um abraço.